A CIDADE NO BRASIL Se você criar um produto, divulgar, botar à venda, e se ele é criativo, ele saiu da caixa. Economia criativa está ligada a tudo que for produção que envolva a criatividade. Tudo que tiver uma atividade criativa e que possa gerar alguma renda, em si isso já é economia criativa. O Núcleo de Produção Artesanal da Vila já existe há 22 anos. A função desse grupo é manter essa tradição e valorizar criando novas peças, buscando incentivos para os cursos e oficinas que são dados aqui na Tapiocaria e no Núcleo de Produção. Eu aprendi olhando a minha avó fazer há 47 anos atrás. Eu tenho o maior prazer de passar essa arte para quem quiser aprender. Uma arte que está morrendo, que ninguém dá muito valor. Ainda eu tenho o maior prazer de passar para resgatar essa arte. Hoje, produzindo aqui, elas não vêm todo dia, porque tem outras funções, mas em torno de 10 a 12 rendeiras. E quando nós temos uma encomenda grande, aí tem em torno de 10 a 15 rendeiras que produzem para esse núcleo. Para mim é muito prazeroso. Muito prazeroso. Tenho o maior prazer de fazer isso aqui. É uma arte que eu gosto de fazer. Dentro do projeto Natal Encantos Criativos, são quatro núcleos na Vila de Ponta Negra e o meu núcleo é o Vila das Artes. Eu desenvolvo o meu trabalho de arte, que eu sou pintor, e desenvolvi uma oficina direcionada para o turista. Então, os grupos de turistas que chegam até o meu ateliê, eu desenvolvo com eles uma atividade lúdica de pintura em que eles ficam muito encantados e muito satisfeitos. Trabalho no ateliê aqui já há bastante tempo e houve esse movimento na Vila de Ponta Negra para reconhecer o potencial criativo. Como a proposta era desse turismo de experiência, era trazer pessoas para viver um pouco o que é a rotina de um ateliê. Então, a gente decidiu o que seria a camiseta. Na hora que eles marcam, eles dizem o tamanho deles. Aí a gente faz a camiseta especial para cada um. Eles vêm e pintam a camiseta deles, inspiradas nos ícones da Vila de Ponta Negra e já leva sequinha, embaladinha, pronta para casa, para usar. Eu, como artista, não tinha uma visão de que forma o turista poderia se inserir dentro do meu trabalho e também acreditar que isso pudesse ser um atrativo para um turista. O mais difícil foi funcionar enquanto grupo. Passar um ano inteiro fazendo essas reuniões e tentando criar uma ligação entre pessoas que não tinham ligação. De repente, se abrir e funcionar como grupo, esse é que é o desafio. É o desafio humano. O desafio foi, junto com elas, principalmente elas, foi criar novos moldes para se fazer as blusas, os vestidos, saída de praia. Então, o nosso desafio é isso, é criar novos elementos, novas peças dentro dessa proposta da valorização das rendas, de canalizar e mostrar mais esse trabalho. O projeto Zoada de Birros, ele foi criado aqui, dentro do núcleo e fortalecido pelo SEBRAE, que nos trouxe a experiência de como se transformar através da economia criativa e levar essa experiência, essa vivência para as escolas, para as empresas, nos congressos. O SEBRAE olhou para isso, tecnicamente eles viram que existia um potencial artístico e criativo aqui e foram ajudando a montar. A divulgação tem sido feita através das feiras de turismo, que nós temos sistematicamente participando há dois anos. O SEBRAE tem sempre nos apoiado, nos cedendo espaços nessa feira, criando essa oportunidade para que a gente possa difundir essa nova experiência. Você pegar, sentar, criar e trabalhar, você está produzindo dinheiro e está criando, a economia criativa. Mas aqui, eu acho que na Vila, esse projeto, ele estendeu mais ainda essa palavra. Então, a economia criativa aqui, eu já vejo como o potencial humano de experiência minha que eu posso transformar esse meu potencial humano em financeiro, que tem aqui dentro, que eu adquiri de experiência na minha vida, se transforma num produto criativo. Você tem que batalhar um tempo para que as pessoas acreditem e comecem a olhar fora do quadrado como você olhou. Então, é persistência.